Não, na moral, 2023 já começou e só você não tá ganhando dinheiro com a internet, com o YouTube, cara. Só você, na boa. Dá uma olhadinha no link da descrição. No dia 9 de abril de 2023, Chorão completaria 53 anos e está completando 10 anos de sua partida. O saudoso vocalista do Charlie Brown Jr. faleceu no dia 6 de março de 2013 devido a uma overdose, deixando órfã uma legião de fãs. Um dos maiores ícones do rock brasileiro contemporâneo e admirado por muitos fãs do skate, Chorão era considerado um cara autêntico que não tinha medo de expressar o que pensava, fosse em entrevistas ou, claro, em suas músicas. Acompanhe as frases mais marcantes da vida e carreira do eterno Alexandre Magno Abrão, o Chorão. Não busco a perfeição em ninguém, porque não quero que busquem em mim. Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem. Eu sou o errado que deu certo. Mudei minha história e foi melhor pra mim. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. Nem sempre o que a vida me pede é aquilo que a vida me dá. Não tenha medo de tentar. Tenha medo de não tentar e ver que a vida passou e você não se arriscou como deveria. Vivo pra ser feliz, não vivo pra ser comum. Pra quem tem um pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. O medo cega os nossos sonhos. O tempo, às vezes, é alheio à nossa vontade. Mas só o que é bom dura tempo o bastante pra se tornar inesquecível. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Na minha vida nem tudo acontece. Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder. Mas procurar evoluir. O amor é assim. É a paz de Deus em sua casa. Resgate suas forças e se sinta bem. Saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Felicidade é poder estar com quem você gosta em algum lugar. Não menospreze o dever que a consciência lhe impõe. Valorize a vida. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Um homem de verdade não se faz só com palavras. Cuidado com o destino. Ele brinca com as pessoas. Eu sei como é difícil acreditar. Mas essa porra um dia vai mudar. Uma palavra amiga. Uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. Não se pode parar de lutar. Se não, não muda. Tenho um lado irônico. Tenho um lado insuportável. Tenho um lado amável. E cada um tem o meu lado que merece. Os melhores amigos, na verdade, são irmãos que por algum erro não caíram na nossa família. Nós todos estamos procurando por algo que leve embora a nossa dor. E se não der certo hoje, não era pra ser. Aí tu levanta a cabeça e vai pra guerra. Sempre terá alguma dor em você, mas nunca desista. Você quer, você pode. É só superar.